Salve galera, seja muito bem-vindo ao nosso quinto EP de Seven Days to Die Hard Decor E aqui a gente não pode morrer, a gente tem que sobreviver E estamos aqui coletando água agora pra voltar pra nossa base Pra fazer a nossa forja maneira, gente Então, vamos lá, eu peguei bastante água E eu vou pegar aquelas carnes também que eu deixei lá nos fundos daquela construção A princípio eu ia seguir lá pro... deixa eu ver quantas pedras eu tenho Pedras eu tô no limite A princípio eu ia seguir lá pra cima, né gente, lá no nosso Settlement, no Trader Mas vamos segurar um pouco, vamos de repente fazer isso aqui agora Que eu acho que é mais importante, não adianta a gente chegar lá com fome e sede O que que eu vou tirar fora aqui? Uns frames aqui, dois frames Vamos lá pra nossa casa então Pra fazer o Bellows, fazer tudo que a gente precisa Olha, ali tem um zumbi, deixa ele ali Vamos ignorá-lo como se não estivesse ali Pegamos aqueles animais trancados na parede O Abel sobrevive massa, gente, vamos lá Vamos aqui, pegando isso aqui Opa, aqui ó, bom demais Vinte e cinco penas Mais quinze penas Não houve, eu nem quero Porque eu tô com umas carnes aqui, bacana E vai rolar churrasco lá Não vem com essa de... Não me venha com essa de comer frutinha mais No jogo, né gente, no jogo Aí ó, moça, muita pena, galera Pegar mais pedra Eu não lembro se eu preciso de pedra pra mais alguma coisa Vamos pegar aqui Pra não precisar voltar E galera, deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Seja muito bem-vindo Se você gosta de sobrevivência Gosta de Seven Days to Die E outros jogos aí que eu vou estar trazendo pro canal Essa série rola um dia sim Um dia não, né gente Então, fica ligado E provavelmente no dia que não tá rolando Seven Days vai tá rolando o nosso arquezinho clássico Então, vem com o abelão Seven Days to Die Abelão Bora aqui, bora aqui Estou em casa Vou te falar que estou em casa Vou pegar aqui pra fazer meu bellows Bellows Vamos guardar aqui alguns itens, gente Que eu tenho aqui demais Que eu não vou precisar agora A gente já vai guardando metal A gente vai queimar Papel, plástico Porcaria isso aqui O brass eu não vou usar agora Mechanical Parts também não vou usar agora Gasolina também não Mudly Water vou usar Vou queimar Bom, vamos lá Então, vamos fazer nosso bellows primeiramente Aqui, ó Tem outra gente fazer bellows? Ah, fazer bellows com o leader também Mas que burro esse abelão Ai, meu Ah, tá Mas fazer leader precisa animal hide Beleza Então vamos craftar aqui Vamos craftar o nosso bellows A bell é bellows demais Aqui nós já temos a nossa Vamos botar aqui então a nossa água Por que não? Porque precisa botar um madeirite aqui E ligar, né? A gente vai fazer aqui Essas quatro águas Vamos cozinhar, né, gente? Fazendo a forja A gente vai conseguir Produzir metal Produzindo metal A gente vai conseguir fazer coisas muito melhores É o ápice O ápice é o momento aquele Que a gente fica feliz Que a gente fica triste Olha aí, ó Só que tem que tomar essa água logo, né, gente? Tem que tomar ela aqui, ó Vamos lá, ó Pra encher a nossa sede aí Mas tá enchendo Essa água quente Aí, ó 100% Ha! Chupa mundo Vamos levar algumas aguinhas aqui Ah, tô com oito latas aqui Devia ter enchido lá Mas eu não vou precisar disso aqui Ah, o ruim que ela ocupa, né, gente? O slot inteiro Mas temos os bellows já Vamos fazer a nossa forge O que que faltou? Ah, o Lamp of Clay, gente Eu guardei aqui no baú Mas eu peguei Vocês lembram que eu peguei? Que eu já sabia disso E vamos craftar a nossa forja Ha! Agora sim, gente Agora eu me sinto um cara feliz Vamos até reforçar essas paredes aqui Que agora o bicho vai pegar Como vai ter mais coisas aqui ligadas Vai atrair zumbi, gente Com certeza vai atrair zumbi E a treta vai ser louca E aí, galera Deixa aí na Escrita aí embaixo Se vocês estão curtindo essa série Eu espero que sim Eu tô curtindo demais Saudade que eu tava de trazer Seven Days Para vocês Vamos aqui Vamos O que é isso? Ah, não, não Isso é metal A porta dá pra reforçar aqui Beleza A porta já tem uma parte de metal Agora Falta oito segundos Oito segundos Oito segundos Oito segundos Só oito segundos Oito segundos Para fazer o nosso churrasquinho Aí, gente Agora sim Somos pessoas felizes Vamos colocar aqui no cantinho Vamos colocar no teto também? Não Vamos colocar aqui no cantinho Aí, ó A gente já coloca o metal Para queimar Já coloca aqui um pouco de E pronto, agora nós temos o metal E vamos botar também um pouco de Lamp of Clay aqui E vamos coletar um pouquinho de metal ali, gente Só mais um pouquinho Ah, dá pra colocar os metais daqui Mas agora eu já usei tudo, eu acho, né? 27, não, tem 27 Vamos quebrar essa pedra Vou pegar um pouquinho mais só de metal Que, claro, além de vir pedra, vai vir metalzinho, né, gente? Ah, forja, sou feliz Não, acho que aqui não Nas pedrinhas pequenas eu acho metal mais fácil, Abel Não seja burro, você sabe disso aqui, ó Aqui, ó, a gente acha metal bem mais fácil Claro, agora eu vou poder produzir também as ferramentas Deixa eu fazer um choveu até aqui Acho que eu tô sem madeira A gente vai poder produzir as ferramentas de metal Que vai nos ajudar muito Você piscuta aqui, parece alguém caminhando, né, gente? Vou fazer, agora eu já vou produzir as flechas de steel também, gente Ah, eu não sei se eu tenho que aprender, eu acho Ah, ali vem o zumbi queimado Não, 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 não Sai daqui, zumbi Esse zumbi não é easy, não Impressão que dá que os passos vêm nas costas, né? Deitou, deitou, já era, deitou, já era Morreu, já é? Morreu Que easy, gente Nunca vi ser tão easy um bicho desse Põe nível 4 já, ó Não, nível da arma Vamos lá, vamos pegar mais metalzinho aqui Que lá tá queimando Fiz já um choveu Preciso fazer o choveu E já tenho que Scraps aqui Botar um wax E já, nossa, já tamo indo pra nossa segunda noite O Abelão tem alguns metais Aqui, ó Aqui Esse aqui é a terra Abelão, nunca sabe onde tem as coisas certas, né? Uh, nível 32 já Tá produzindo já mais legal Vamos lá, onde é que foi que eu achei Aqui, ó Não 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 Aqui é Aqui está você, meu amigo É uma terrinha mais cinza Mais Na verdade cinza não, né, gente? Na verdade é uma terra mais clara Se a gente vai precisar bastante também Vamos lá A gente tem que fazer primeiramente o grill Pra cozinhar as carnes Pra matar a nossa fome E aí se a gente parte pras ferramentas de metal Na verdade, né, pra fazer o grill A gente usa só o... Aqui não vem nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos dar pra quebrar um pedaço aqui 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 já vem algumas molinhas Ah, tá cheio já Como Aqui, ó Spring O que que a gente É, tô ouvindo zumbi sim Tô ouvindo zumbi Ó, tô começando a vir já com mais info Toma 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 Não tem cabelão Pra que as molas vêm só depois, gente Deixa eu pegar esses springs aqui E tirar o quê? Tirar o pop-corrinho Que não vai dar pra nada Na moral Parece não rola o motor aí Também Mechanical Parts Também quero Eu acho que eu vou lá Largar esse monte de lixo Antes de qualquer coisa, né, gente? Agora Agora é que vem as molinhas Acho É Pra fazer o grill ali Acho que a gente nem precisa Cooking grill Ah Eu preciso da Eu preciso do bagulho aquele, gente Eu vou ter que achar um posto na cidade Acabou minha felicidade Antigamente eu não precisava disso Beleza, gente Antigamente eu não precisava Eu tenho que fazer o cooking grill Fazia na... Ah, não Mas acho que faz na smith É Faz na smith, tá Tô loucão Faz na smith, Abel Tô Tanto tempo que eu não jogo Ó, gente Caraca Vou botar o metal pra queimar Cook and grill Preciso de iron Quantos iron? 25 Tem aí, ó Quero fazer um Porque não dá Fazer primeiro o anvil Então vamos craftar o anvil Primeiramente Ah Enquanto nós estamos aqui Queimando metal Beleza, gente Vai dar pra fazer assim As coisas tranquilamente Vamos guardar aqui agora As coisas que eu estou coletando Uma água aqui Uma mola aqui Já Modo later Eu vou Daqui a pouco eu vou usar Só tem duas Não tinha? Ah, não Duas mais 18 Aqui, 20 Guardo o que que mais? O couro eu não vou usar agora Mecanical parts Isso aqui eu não vou usar agora Um short iron Eu acho que eu vou ter que usar Um sanduíche Que eu tô guardando essas coisas Não sei Aqui Isso aqui eu não vou usar agora Não vou usar agora Coat fragment Não vou usar agora Os latinhos eu acho que eu não vou usar Mais tão cedo Red lights Lamp of clay Eu vou colocar ali pra queimar Não vou precisar também pra outra coisa Bota aqui pra queimar Aí onde é que tá o nosso anvil Quanto tempo pra produzir ele? 53 segundos ainda Que demora, hein? Aqui a gente já vai conseguir fazer aquele churrasquinho Já vou buscar a carne lá embaixo Já vai ficar a outro nível Vamos buscar a carne aqui Aí vamos buscar esse aqui também Caso eu precise depois Vamos fazer muita carne E vamos levar junto Porque... Beleza Vamos botar aqui Coisas que eu peguei lá Banha de porco aqui Belezinha Beer Vamos deixar alguma... Não adianta deixar algumas coisas aqui Porque se eu morrer Eu morri Acabou a partida Acabou o jogo Então... Não é ideia Beleza Temos o anvil já 9 segundos para o nosso anvil Ah, tem um café aqui no inventório Não sei porque esse café tá aqui no inventório também, né? Vamos botar pra cá Beleza, gente Temos o anvil já Agora a gente consegue fazer o nosso Cook and Grill O nosso Cook and Pool E agora a gente é feliz Cozinhando like a boss Cozinhando like a boss Ah, mas bom que a gente vai encher a nossa vida, gente Vai melhorar muito agora Tá bom, gente Pro início de jogo Vou dizer que tá Funcionou E ainda temos o nosso Crossbow, né, gente Que a gente pode fazer Deixa eu pegar aqui Acho que eu não peguei, né Deixa eu botar aqui, ó Aí, gente Agora a gente pode fazer a nossa Grilled Meat 20 Grilled Meat Yes, man Isso aí Somos os cozinhadores Agora a gente... Nossa, também, ó Pra arrumar aqui A gente vai poder arrumar bem mais rápido Bota esse metal pra queimar O Iron aqui Que a gente vai precisar, né Já temos a panela também Pra fazer as nossas águas E fazer o nosso chá Beleza, ó Podemos fazer já, então Bota do Vader Vamos cozinhar 20 águas Já vamos comer aqui, ó Encher a nossa vida Caraca, gente Vamos comer mais um aí Vamos encher o panduio Beleza, gente Galera, não passando fome e sede Já é uma boa E o bom é que a gente, ó Cada três a gente vai encher aqui, ó Encher um de vida Estamos com 102 de vida já Estamos com 102 O bagulho já cresceu O bagulho é ir pra cima deles Vamos pegar agora a sutiã amarela Vou pegar mais dessas amarelas Porque eu quero fazer chá Que enche muito mais vida, galera Enche muito mais Vamos lá Preciso pegar mais alguns chás, então Golden Road Tea My Best Friend Vamos lá O melhor amigão E não Tá chegando já na terceira noite, galera E não conseguimos sair daqui Mas pelo menos evoluímos legal Isso é extremamente importante pra mim Olha aí Mais aqui Mais pedra aqui Aqui, aqui Beleza, olha aí Tem coisa boa Tem muita coisa boa nesses rollo Nesses tronquinhos aí do cão Vamos subindo Vamos subindo Pegando um pouco de madeira Que a gente vai precisar Preimar depois Provavelmente Putinha Cara, depois a gente vai fazer Nossas plantações A gente vai fazer tudo E vai fazer no jogo Tentar fazer nessa série Sem morrer, gente Como se fosse realmente Uma vida real E tem zumbi aqui perto Tem um ali Vamos matar ele, gente Vamos matar ele Que eu não gosto mais Não gosto mais de zumbi Vindo aqui Olha aí Toma Toma Opa Toma Isso é forte, hein Boa Acho que pra fazer E ó Tá começando a aparecer Mais zumbi, gente Quantas festas Nós temos 12 Dá pra matar isso aqui ainda Ah Abelão Toma Toma Tá aí Zabelão Tá destruindo Bagulho, gente Vamos dar scrap nesses Isso aqui é bom Pra gente fazer bala Depois A gente vai fazer bala Muita bala Os nubis vão sofrer As consequências Na mão do abelão Apocalipse zumbi Não vai ser mais o mesmo O Abel Grims Vou matando esses zumbis Ao redor Porque daí A gente vai ganhando XP E eles não Não aparecem Depois na noite Quantos eu tenho ali? 15, gente Não precisava de mais Umas moitinhas lá Vejo algo colorido Mais adiante Aqui ficou só A mochilinha Impit Ó o zumbi Escoradão No nada Usar daqui Que tu chama Seu porco Ali, ó gente Ali a gente tem mais Aqui a gente pega Mais metalzinho Esperar pra fazer As picaretas Não era pra prender Steel, né gente Até porque Eu não tenho ainda As habilidades Mas a gente já vai Poder fazer Algumas coisas De, olha aí Acho que 20 20 negócios De Golden Hole 2 Já vai dar No meio Opa Rotten Rifle E 6 balas Aí, ó E agora? Aí, ó Gente Agora temos Arma já Não é a melhor Arma do mundo Mas, ixi Olha ali Vem uma Sai daqui Quero só coletar Essas moitinhas Vamos lá Vamos matar Só isso aqui Que eu acho Que é isso Toma Parece que ele Tá mais perto Gente Não dá o medo Ui Para de andar Deitou E pegamos Aqui mais um Então Eu acho que eu vi Alguma coisa Andando ali Que era um porquinho Hein Acho que eu vi Um porquinho Opa 5 flechas Vou coletar Isso aqui Também Eu acho Que eu vi Um porquinho Caminhando Hein Vou coletar Essas moitinhas Tudo Não vou deixar Nada Olha lá O porquinho Tô te vendo Porquinho Onde você vai Porquinho Vem aqui Com a Bel Vem Vem Fazer as roupas De couro Fugiu Fugiu o porco Aliás Olha só Gente Agora vai ficar Tudo mais Tranquilo Para nós Duas porradinhas Já era Boa Aqui Gente Aqui tem cobre Se não me engano Se eu não me engano Deixa eu ver se eu não Não Ah não Vamos lá Não Mas vem Isso aqui Vem os Electrical Parts Electrical Parts Tá valendo Tá valendo Demais Vamos lá Opa Guarda aqui Vamos ver lá em cima Como é que tá Nossas comidas Aí ó Gente Estamos aí Já vai botar Para fazer o Golden Road Tia Golden Road Tia Ah não Tem que botar Água no inventório Ó E já fazer aqui Para craftar As 13 E já dá Para comer Mais um Rango Aqui Dá para já Meter mais Um ranguinho Bom gente O vídeo de hoje Fica por aqui Então agora Estamos nos preparando Para mais uma noite A segunda noite 6 e 10 Deixe teu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E muito obrigado Pelo apoio de vocês Sempre Certo gente Aquele abraço Valeu Falou Tchau Tchau Tchau